Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Bia Feltz e vocês me pedem para mostrar coisinhas que eu compro, perguntam de onde eu compro, pedem para me comprar da China algumas coisinhas. Então eu vou só mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei aleatórias. Comprei esse aqui de site da China, comprei algumas coisinhas aqui, para vocês terem ideia também de valores de materiais aqui da minha região. Esse pacotinho aqui eu comprei daquele aplicativo Wish. Ele demorou um pouco para chegar, na verdade foi até depois do prazo que ele chegou. Eu não tenho muita sorte com esse site, eu tenho mais sorte com o AliExpress, que chega mais certinho. Só que eu queria comprar para fazer um teste. E eles são esses grampinhos, que eu estou amando a gente trabalhar com eles. Esse kitzinho aqui, ele vem em 20 grampinhos. Eu quero depois até pedir mais, só que aí eu vou pedir no AliExpress, porque eu acho que é mais rápido. Principalmente quando a gente vai trabalhar com PVC, plástico cristal, que não pode furar. E ele facilita muito, gente. A gente economiza muito tempo. Então esse aqui eu paguei 1,23 dólares nos 20 grampinhos. E o mesmo valor, 1,23 dólares no frete. Aqui eu tenho uma sacolona de coisas que eu comprei ontem, eu sei as compras. E eu comprei vários tecidinhos. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com zíper em metro, porque dá para botar aqueles cursores bem lindos. E na loja que eu fui comprar o tecido, que eu sempre compro zíper, também não tinha azul marinho. Então eu comprei em outra loja. E ele custou 2 reais o metro. Eu comprei aqui 3 metros, porque eu compro assim aos pouquinhos, gente. Porque eu não faço tanta coisa assim, então eu compro aos pouquinhos. E aí lá na outra loja que eu compro os tecidos, eu comprei o pink que tinha, que estava 1 real o metro. Então eu gosto de comprar lá porque é mais baratinho. Aqueles cursores, gente, que vocês sempre me perguntam. É dessa loja que eu vou mostrar para vocês que eu compro os tecidos. Eles não vendem online, mas eu posso deixar o face deles aqui. Aí eu compro nessa mesma loja, botõezinhos de pressão. E ele vem em pacotinho assim com 20 joguinhos. E ele sai aqui, ó, para vocês verem, 3,60 cada pacotinho. Então eu acho que vale super a pena, porque é bem baratinho. Aí eu comprei marronzinho, douradinho, rosinha claro e rosinha mais forte. Eu organizo eles nessa caixinha aqui que eu comprei, ó. E aí eu coloco aqui por cor. Agora eu acho que vai até faltar espaço. E aqui eu deixo o pacotinho fechadinho com reserva de pretinho, de beige, que são os que eu mais uso. Aí quando eu compro, eu já deixo aqui separadinho. Eu comprei nessa mesma lojinha, que eu vou falar aqui o nome para vocês, que é a central do pano. Ela fica ali em São José, no Cobra Sol. Ela fica na Rua Demar da Silva, que é aqui da Grande Florianópolis. Ela fica em uma rua paralela à Avenida Central do Cobra Sol. E eu comprei dois desse... como é que é o nome disso, gente? Cianinha. Para tentar fazer um detalhezinho num projeto que eu quero fazer para vocês. Aqui em breve no canal. E esse daqui, ele vem 5 metros e ele custa R$ 6,40. Então eu comprei dois desse. Agora eu vou mostrar uns tecidinhos bem maravilhosos que eu comprei para vocês. Que lá na central do pano, quem é aqui da região já conheceu, eles têm uma variedade imensa de tecido a R$ 12,80. E são tecidos maravilhosos que eu gosto de comprar para ter forro, sabe? Principalmente para forro, porque para fora a gente gosta de tecidos mais estampados e tal. E para forro eles têm umas opções mais baratinhas. Desses daqui eu comprei 1 metro de cada. E eles custaram R$ 12,80. Então vale super a pena para forro. Porque aí quem mora em São Paulo, eu já estive em São Paulo comprando tecido, vale super a pena que aí é muito barato. Mas aqui a gente sofre um pouco, gente. Então, para mim, esse valor aqui é bem barato. E eu comprei esses outros aqui, também são de R$ 12,80. Só que esses aqui eu comprei meio metro de cada. Eu comprei esse de abelhinha para combinar. Comprei assim de nuvem e de pozinho rosinha, claro. E aí, para finalizar dessa loja, eu comprei esse aqui de dentinho. Porque eu quero fazer toquinha de dentista. Eu vou gravar vídeo aqui, vocês já pediram. Então vai ter vídeo também. Eu não sei se eu vou gravar com esse, porque eu comprei um outro de médico há uns dias atrás. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu comprei esse aqui de médico. Eu acho que eu vou gravar o vídeo com esse aqui. De enfermagem, assim. Esse aqui eu já comprei já faz tempo e foi no centro de Floripa. Eu paguei R$ 26,00, se eu não me engano, no metro desse aqui. E eu passei em outra lojinha, que é aqui em São José. E eu comprei esse filó. Porque eu quero gravar vídeo para vocês de saquinho de maternidade. Eu vou fazer com ele. Nesse aqui eu acho que eu paguei R$ 7,90. Se eu não me engano, no metro. Eu ainda não sei quantos que eu vou conseguir fazer com metro. Porque eu ainda não sei bem a medida do saquinho. Mas aí eu já comprei dois metros. Comprei a mais. Aí eu comprei viés. Esse aqui é para tuquinha cirúrgica. Porque eu não tenho muito viés em casa. Porque eu não gosto muito de trabalhar com viés. Mas é para fazer acabamento. Eu paguei, eu acho que R$ 0,50, R$ 0,55 no metro. E eu comprei, assim, um rolinho que foi R$ 9,00. E eu comprei alguns zíperes comuns. Porque vocês me pedem vídeos com zíperes comuns. E eu nunca tenho porque eu gosto mais do inmetro. Mas eu comprei alguns aqui. De 30 e 35 centímetros foram R$ 0,85 cada. E eu comprei 19 zíperes aqui. Então foi isso, gente, que eu comprei. É mais para falar para vocês terem uma ideia dos preços aqui da minha região. Que vocês sempre me perguntam, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Tchau!